a cachaça vem da pinga a pinga vem da roça o homem que tem duas mulheres uma dele a outra nossa a a a e a a A CIDADE NO BRASIL Música Quando acabou a música eu falei, velho, nós vamos ficar aqui, mano. E aí começou a chover e a gente tá aqui, mano. Ó, deixando o final, mano.